Música Uma pesquisa realizada pela Embrapa em Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta Mostrou que é possível aumentar em 5 vezes a produção de carne por hectare No quadro Janela Rural você vai saber como começou esse trabalho Confira Música No fim de 2011 a Embrapa AgroSilvio Pastoril localizada em Sinop, Mato Grosso Instalou um grande experimento para avaliar sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta com pecuária de corte Uma área de 72 hectares foi dividida em 40 parcelas Onde são avaliados 10 sistemas produtivos diferentes São testadas as culturas de maneira isolada e as combinações possíveis de integração entre elas Esse experimento é um experimento de avaliação de sistemas de produção Em que são avaliados 10 sistemas de produção Abrangendo uma área de 72 hectares Onde a gente tem aqui cerca de 40, exatamente 40 parcelas experimentais E esses sistemas de produção englobam desde a produção em monocultivo de eucalipto, soja e milho Ou a produção pecuária em sistemas isolados que a gente fala, exclusivos Ou a combinação de 2 a 2 ou 3 a 3 desses sistemas Então temos 2 sistemas de lavoura-pecuária em avaliação 2 sistemas de lavoura-floresta ou pecuária-floresta E 3 sistemas de LPF Em que em determinada época do ano tem lavoura ou tem pecuária Ou uma rotação de 2 em 2 anos Nos tratamentos com o componente arbóreo Foi utilizado o eucalipto por ser uma espécie de rápido crescimento e de comportamento conhecido Inicialmente foram plantados ranks de linhas triplas Espaçados entre si em 30 metros Com o tempo, alguns tratamentos sofreram desbaste E ficaram apenas com uma linha a cada 37 metros Os tratamentos com árvores Em integração com algum dos componentes agrícola ou pecuário Eles passaram por um desbaste após o 5º ano de avaliação O objetivo desse desbaste foi aumentar a entrada de luz nos sistemas Que já vinham demonstrando uma redução do seu potencial de produção de grãos e de capim Justamente por esse sombreamento mais intenso E a gente fez de duas formas o desbaste Fizemos um desbaste mais severo Onde retiramos as linhas externas dos ranks de eucalipto Passando de linhas triplas para linhas simples E um outro desbaste mais seletivo Em que mantivemos as linhas triplas Porém, árvores tortas, bifurcadas, com menor diâmetro Foram marcadas e posteriormente retiradas De forma que 50% das árvores foram mantidas dentro do experimento Dessa forma, a gente conseguiu aumentar a entrada de luz nos sistemas Principalmente nos que foram transformados para linhas simples A gente conseguiu aumentar ainda mais nessa entrada de luz E promoveu já ganhos bem expressivos nesse 6º ano O primeiro ano após esse desbaste A gente já está obtendo respostas bem satisfatórias com essa prática Nos primeiros anos, enquanto o eucalipto crescia A agricultura foi a única atividade na área Com o maior porte das árvores Os animais puderam entrar no sistema Começando a fase de avaliação da pecuária Entretanto, desde o início Uma equipe multidisciplinar trabalha coletando dados nesse experimento Aqui são coletadas diversas informações Além daquelas já inerentes aos sistemas Que é rendimento de grãos, produção de madeira, produção de carne Enfim, são coletadas informações de atributos de solo Que englobam desde a fertilidade do solo, dinâmica de nutrientes Física do solo, manejo e conservação do solo e água Emissão de gás de efeito estufa, carbono no solo Parte de microclima muito forte também, microbiologia do solo Sanidade animal e vegetal Que engloba pragas, doenças, nematóides, plantas daninhas Estudos de pós-coleta de grãos também são realizados todo ano E fazendo o fechamento de tudo isso aí Vem a turma da economia Que desenvolve metodologias para avaliação econômica desses sistemas E com geração de índices econômicos Desses diferentes sistemas de produção Música Os bons resultados do sistema de integração Lavoura-pecuária-floresta em Mato Grosso Já foram sentidos logo no primeiro ano de sua implantação O aumento da produtividade por hectare é um dos pontos que se destacam Música Logo no primeiro ano de avaliação da pecuária de corte Os resultados comprovaram os benefícios da integração lavoura-pecuária-floresta No sistema em que a pastagem é precedida por dois anos de lavoura E onde há a presença de árvores em linha simples A produtividade foi de 29 a 32 arrobas por hectare O número é cinco vezes maior do que a média nacional E oito vezes maior do que a média de Mato Grosso No sistema com integração lavoura-pecuária Sem a presença de árvores A produtividade ficou entre 20 e 24 arrobas por hectare Nos sistemas de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta A gente conseguiu identificar uma diferença em desempenho animal Então os animais que estavam no sistema com a presença do componente florestal Tiveram em média 740 gramas por dia de ganho de peso Enquanto os animais que estavam sem árvores no sistema de integração lavoura-pecuária Ganharam 686 gramas O que dá para nós uma diferença de 54 gramas por dia Em cada animal que aqui dentro estava do sistema Isso traz para nós a importância do componente florestal Nos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta Que nos dá a possibilidade de ter animais agora Desempenhando um pouco melhor À medida em que eles têm a possibilidade de árvores Para se acomodar Nos sistemas em que não houve integração com a lavoura Como o Silvio de Pastoril e a pecuária exclusiva A produtividade ficou em 17 arrobas por hectare Mesmo assim, o número é muito superior Às seis arrobas de média nacional E às quatro arrobas médias obtidas em Mato Grosso A gente tem os dois sistemas que são o pecuária e o pecuária-floresta Sistemas onde a agricultura não entra Isso para nós é de suma importância Porque nem todo pecuarista está em área onde a lavoura vai ser possível E nem todo pecuarista tem aptidão de trabalhar com lavoura Então também aqui nos sistemas onde a gente pôde buscar O manejo do pastejo de maneira adequada Esse primeiro ano a adubação foi de 50 kg de nitrogênio, fósforo e potássio Em todos os sistemas avaliados A gente conseguiu números em torno de 18 a 19 arrobas por hectare No ano agrícola Quando a gente trabalha no sistema de pecuária tradicional Ou no sistema Silvio Pastoril Isso trouxe para a gente alguma coisa em torno de 14 toneladas De produção de forragem ao longo do ano E que se bem utilizada, com um bom manejo do pastejo Faz com que a gente atinja níveis de cerca de 3, 4 vezes ainda acima Do que é a média de produção no estado Então sim, traz para nós o alento de que é possível a gente fazer cada vez mais Nas mesmas áreas onde hoje a gente consegue fazer pecuária Nesse Brasil central A Emateria RS sediou a 14ª edição do Seminário Brasileiro de Marketing no Agronegócio O AgriMarc Brasil Com o tema produção rural sustentável e inovação na gestão de recursos O evento contou com diversas autoridades do setor Eu acho que ficou muito claro que não há nenhuma dificuldade A gente trabalhar essa questão no Brasil Porque nós estamos praticando a sustentabilidade Num grau que precisa até ser exportado O Brasil é um país muito especial Nós temos aí 61%, mas agora a Embrapa diz que o índice é maior De área preservada, como Deus nos deu E estamos trabalhando muito bem O produtor hoje trabalha na busca da produtividade Menos espaço, mais produtividade, inovação, tecnologia, conhecimento Então o debate foi muito interessante no sentido de mostrar a evolução que nós tivemos Desde o plantio direto, a mecanização, a agricultura de precisão E as inovações que vem vindo aí O drone, máquina sem operador Guiadas por um computador E sementes, a biotecnologia também foi um grande milagre Que a gente até nem falou Então o Brasil está vivendo um grande estágio, um novo estágio Um estágio importante de transformação E na sua consciência de ser o país que é a reserva na produção de alimentos para o mundo Estamos muito felizes por termos podido reunir todos esses segmentos Instituições públicas, privadas E toda essa representatividade que se consolida a cada evento que nós fazemos E temas que realmente conduzem até no espírito inicial Porque era isso que a gente imaginava A capacidade que cada vez mais precisamos por novas transformações De mais cooperação entre as instituições Então tanto falando nas questões das instituições privadas Que as questões públicas de governo Políticas públicas E também dentro dessas questões todas da sustentabilidade Produção com muita sustentabilidade Então desde a secretaria de meio ambiente aqui O produtor rural Secretaria de produção rural nossa Da agricultura e pecuária Temos um universo desse país extraordinário realmente Para atender, mas cada vez mais E ficou muito explícito aqui A importância da integração E da cooperação entre essas personalidades Que fizeram parte desse painel Para nós foi muito produtivo A presença de vários setores, vários segmentos Ligados ao agronegócio, agricultura familiar O rural do Rio Grande do Sul Aqui no nosso auditório foi muito importante Assim como o debate A discussão, temas bem variados As políticas públicas A discussão do investimento na agricultura Também a crítica A forma como é tratada a agricultura Pelo poder público E as diferentes visões desse setor Apareceram aqui Eu penso que Foi uma tarde bastante produtiva Onde se reforçou parcerias Se amplia parcerias Para que o discurso Fique nivelado E se possa trabalhar junto Pela agricultura do Rio Grande do Sul Na Seasa O quilo do abacate Ficou em R$ 2,75 Registrando alta de 22,22% O brócolis A unidade R$ 2,08 Também em alta De 24,55% E a batata inglesa O quilo Ficou em R$ 1,60 Baixa de 20% Repolho verde O quilo Ficou em R$ 0,50 Registrando uma variação negativa De 16,67% Confira no próximo bloco Na semana do Alimento Orgânico Uma receita de massa integral Passamos De 15,67% Da 15,97$ De 16,25% Música USU